Fala galera, beleza? Mais um vídeo falando de Grêmio, mais um vídeo falando do Tricolor. Dessa vez falando de uma dúvida que vem surgindo, que provavelmente tá na cabeça do Roger, tá na cabeça dos torcedores e muita gente tá perguntando, aonde entra Bitello nesse time? O Bitello talvez seja a maior revelação do Grêmio, de meninos da base que subiram, chegaram, tomaram conta da posição. É o cara que tá tendo sequência, a gente viu ali o Gabriel Silva entrando algumas vezes, o Nathan fez já alguns jogos, mas assim, o grande nome, o Fernando Henrique também fez alguns bons jogos, mas o grande nome vem sendo o Bitello. E o Bitello, por mais que não vinha tão bem quanto já teve nas últimas partidas, ele ainda era titular incontestável. Com a chegada do Lucas Leiva, muitos questionaram quem sairia do time. Se Roger sacaria o Campas e retomaria o esquema de três volantes que ele teve com o Lucas Silva em algum momento, se tiraria o Vila-Santi pra botar o Bitello. Pra manter o Bitello e botaria o Lucas ali. E manteria o Campas na frente. Porque a gente sabe que o Lucas Leiva veio pra ser titular, isso não tem dúvida, né? O Lucas Leiva é o titular desse time. Mas assim, existe um grande desafio, que é encaixar o Bitello de volta nesse time. E como encaixar de volta? Por que eu falo isso? Porque o Grêmio teve uma partida onde o Bitello foi suspenso, que foi contra o Guarani, o Bitello não jogou. O Lucas Leiva entra no time titular. Naquele momento, o Lucas Leiva se fixa com o titular e pra mim não sai mais. O Vila-Santi faz talvez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. O Roger, no fim da partida da coletiva, disse que o Vila-Santi talvez viva o melhor momento dele na carreira. Não no Grêmio, na carreira. E o Campas vai bem. Tem o jogo agora, teve o jogo ontem, contra o Operário, onde o Bitello fica no banco. Roger com uma ideia de manter, repetir o esquema. Nessa repetição do esquema, o Lucas Leiva de novo vai bem, o Vila-Santi de novo vai bem, é o líder de desarmes do Grêmio. E o Campas faz gol. Daí a gente pensa, existe a possibilidade também de não tirar o Campas do time. De jogar o Campas pro lado do campo e jogar com o Bitello. Daí tiraria um dos dois pontas. O Gabriel Teixeira, que eu me nego a chamar de Bial. O Gabriel Teixeira, que fez gol. Então, também não sai a princípio, fez uma boa partida. É um cara da confiança do Roger, foi um pedido do Roger quando chegou lá. No outro lado tem o Guilherme, que já é o reserva do Ferreira na teoria. Porque o Ferreira tá suspenso, por isso ele tá jogando. E o Guilherme deu uma assistência na última partida. Nessa semana, nesse jogo, participou de duas assistências de gol. Participa do gol do Campas. Então também foi bem no jogo. O Diego Souza, ninguém mexe, é o atireiro do time do campeonato. Então é onde colocar o Bitello? Não dá pra tirar nenhum desses caras. E eu, com meu histórico de treinador... Pois é, eu vou meter essa do histórico de treinador. Eu acredito que o Roger, infelizmente, nesse momento, vai ter que manter o Bitello no banco, por mais um tempo. Por mais que ele seja uma figura importante, que entrou e deu assistência, inclusive. Eu acho que hoje, tirar o Vila Sante a perder grupo, no sentido de que... Como é que tu vai tirar um cara do time titular que tá indo bem? A hierarquia de jogar bem vai ser superada pra botar o menino. O mais que eu acho que o Bitello tem que ser titular. Na minha concepção de futebol, o Bitello é titular no meio, ao lado de Vila Sante e ao lado de Lucas Leiva. E eu tiraria, provavelmente, o Gabriel Teixeira nesse momento. Apesar que eu acho que o Campas também sai em algum momento pra jogar Guilherme Ferreira e Diego Souza. Mas eu acho que não tem como mexer nisso agora. Pelo menos não no momento que os jogadores estão. Eu não vejo ele tirando o Gabriel por ser homem de confiança. O Campas vem bem, querendo ou não, ele evoluiu e melhorou. Então não tem como tirar o Bitello. E não tem como tirar alguém para colocar o Bitello. E eu acho que esse é o grande desafio do Roger. Como acomodar todo mundo. Obviamente que um time de futebol como o Grêmio não tem só 11 titulares. A gente vê o Bitello entrou hoje. É um cara que se não for titular vai entrar em todo jogo. O Janderson, queira, que goste ou não do Janderson, ele é um cara que entra em todo jogo. O Elkson é um cara que vai entrar em todo jogo. Então ter essas figuras é importante. Mas também vai ser complicado botar o Bitello de volta no time. No momento, pra mim, Bitello seria reserva ou de Vila Sante ou de Campas. Ou de Lucas e Vila Sante voltar a ser a primeira função. Mas não tem hoje como... Pelo menos eu não consigo ver quem sairia. Quem tirar. Baseado não na minha concepção. Isso é a concepção de Roger, de escalação e de valorização do desempenho dos jogadores. E tu, quem tu acha que sai pro Bitello entrar? Ou o Bitello tem que esperar um banco? Me responde nos comentários aqui. Se inscreve no canal. E tamo junto semana que vem. Ou amanhã. Ou hoje ainda, não sei. A qualquer momento, mais um novo vídeo de Grêmio. Valeu? Até mais.